Mamãe? Mamãe? Azizela, achei que ia ficar mais tempo com a Laurinha. Eu preciso que você me diga, quero que explique onde pegou este medalhão. Por que está me perguntando isso, filha? Me diz onde pegou ele, mamãe. Quantas vezes eu vou ter que dizer que eu não roubei esse medalhão, minha filha? Quando eu te empreguei, eu pedi para não me perguntar nada sobre ele. Mas agora eu preciso saber por que está com você. Por que toda essa curiosidade? Ninguém pode dizer que a sua mãe é uma ladra. Então por que o Sr. Pereira ficou tão furioso quando me viu com ele? Pereira? Seu Félix Pereira? É, ele estava na casa da Laurinha, é amigo do avô dela. Ai, virgem de Guadalupe, lhe ajuda. O que você tem, mamãe? Conhece o Sr. Pereira? Só posso dizer, filha, que temos que ir para bem longe daqui. Tem medo de que ele te encontre? Por quê? Não me faça perguntas, que eu não posso responder. Mesmo que você negue, você roubou o medalhão do Sr. Félix. Eu já expliquei que você ganhou de uma senhora muito boa, que gostava de você, como se fosse filha dela. Mentira. Você não teria tanto medo, eu tenho vergonha de você, você é um malarco. Calma a boca! Me perdoa, filha, me perdoa, eu estou pedindo, eu estou muito nervosa. Vamos, seu medalhão, eu não quero! Rosizela! Filha, vem cá! O que foi, Maria Isabel? Ela está chorando. Você tinha razão, Felícia. Seu Félix esteve na casa da Laurinha e reconheceu o medalhão da dona Graciela. Ele sabe que a Rosizela é neta dele, eu tenho que ir embora, eu tenho que fugir daqui agora. Fique tranquila, fique tranquila. Esse homem vai vir buscar a minha filha. A minha mãe é uma ladra. Ela é uma ladra.